Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex, pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Nós que de segunda a sexta estamos aqui às 20 horas e 30 minutos para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Olá, meus amigos, tudo bem? No Papo Empreendedor de hoje estou me recebendo aqui a jornalista e empresária que é diretora aqui no Rio Grande do Sul da Abracom, Marta Becker. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Seja muito bem-vinda. A bancada é nossa. Maravilha. E você de casa já sabe, o nosso programa é interativo. Então venha participar do Papo Certo para saber mais sobre esse tema que é tão relevante. Nós vamos fazer um intervalinho bem rapidinho, gente. 30 segundos e já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e através do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode sugerir o convidado, o assunto e o tema também que tu queres ver aqui no nosso programa. Marta Becker, dando início ao nosso Papo Certo de hoje. Explique para nós o que é a imagem de uma empresa. Tudo bom, pessoal. Assim, as pessoas sempre confundem imagem com reputação, né? A imagem, normalmente, é quando tu chega num lugar, conhece uma pessoa e tem uma imagem. Por exemplo, eu te conheci aqui, a gente, mais ou menos pelo jeito que a pessoa fala, pelo jeito que ela se veste, a reputação é construída a longo prazo, né? Ninguém já, ninguém nasce já, um bebê já não nasce com uma reputação, com uma boa reputação. A gente vai construindo a reputação passo a passo, dia a dia, através das nossas ações, do nosso jeito de ser, da nossa seriedade no nosso trabalho, com a nossa família. São pequenos detalhes que fazem a diferença de ter uma boa reputação ou não. E a gente sabe que, nos dias de hoje, através das redes sociais, desse bichinho aqui, como eu digo, a gente pode ter uma boa reputação, se postando bem nas redes sociais, participando de programas como eu estou aqui, né? Enfim, fazendo um bom trabalho na nossa área. Mas, em segundos, a nossa reputação também pode ser destruída através de uma crise de imagem, né? De uma crise de imagem, de uma inadequação na hora de falar alguma coisa, na hora de dar uma entrevista ou de se postar nas redes sociais, uma frase que não foi bacana, que não pegou bem. Às vezes, não é nem por má fé, mas a pessoa, de uma forma inadequada, vai numa festa, bebe demais, se posta, faz um desabafo falando mal de alguém. Então, assim, são milhões de cases que a gente sabe que acontecem que, de uma hora para outra, uma marca que tem uma boa reputação pode ter a sua reputação abalada se não tiver uma boa administração estratégica. Se não trabalha bem, obviamente, né? E se não tiver uma boa administração de comunicação e estratégia para trabalhar a sua marca e a sua imagem. Bom, sabemos que a reputação é importante da vida toda, mas, atualmente, com a modernidade, por que ela ainda é mais importante? Pelas redes sociais, né? As empresas nunca tiveram, nunca tiveram tanto telhado de vidro, como a gente diz, né? Antigamente, as empresas aconteciam as coisas e as pessoas, muitas vezes, não sabiam, né? Ficava naquele rádio corredor. Atualmente, se dá uma crise de imagem, e vocês, possivelmente, vão lembrar algumas crises, lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo na mesma hora, muitas vezes, aqui. Seja um político, uma personalidade, um artista, um empresário. Por quê? Porque, hoje, a gente tem as redes sociais, né? As coisas se espalham de uma forma muito rápida. E eu falo uma coisa, assim, que sempre é interessante se pensar. Não adianta o CEO da empresa ter um bom discurso, saber falar com a mídia, falar bem. Se, de repente, a secretária, a recepcionista, não tiver com os valores da empresa, missão, visão e valores, alinhado, um discurso alinhado de toda a equipe. Porque essa menina que está na recepção, por exemplo, ela pode receber alguém de uma forma inadequada, preconceituosa, falar alguma frase ofensiva que não é legal. Isso vai para as redes sociais. Isso, muitas vezes, acaba indo para a imprensa. A própria imprensa, muitas vezes, quando a coisa, quando a crise é muito grande e entra muito em redes sociais, a própria imprensa tradicional se pauta pelas redes sociais, muitas vezes, quando o assunto é muito grave, muito, enfim, né? E acaba abalando a marca e a reputação da empresa. Então, é essencial que toda a equipe, principalmente lideranças, não só o CEO, mas todas as lideranças de uma marca, de uma empresa, até os colaboradores estejam alinhados e cientes da importância de ter um discurso alinhado, de ter cuidado na hora de se postar. Outra coisa importante de falar. A pessoa tem as suas redes sociais para os amigos, fechada, e a rede social corporativa. Só que ela não se dá conta que, muitas vezes, as redes sociais dela, fechada, ela vai se expor mais porque é fechada, tá? A família. Mas aquela família, aquela melhor amiga, pode acabar fazendo um print, mandando para o WhatsApp. O WhatsApp, muitas vezes, vaza uma conversa. Quantas crises de imagem, a gente vai lembrar aqui, né? De WhatsApps que vazou uma conversa ou uma mensagem inadequada e foi parar nas redes sociais, foi parar na imprensa e acaba abalando uma marca, o nome, a reputação de uma empresa. Muito bem. E quais são os passos, então, para a construção de uma reputação? Bom, a primeira coisa que eu sempre digo é, assim, qual é a sua marca mais preciosa? Qual é a sua marca mais preciosa? A sua imagem? O seu nome, a sua imagem. Então, a reputação, você não precisa ser, às vezes, a gente fala, a reputação, ah, precisa ser um mega empresário. Não. Você que está em casa, que é dentista, que é advogado, que é, independente da sua profissão, você tem uma reputação. Até mesmo um adolescente tem a sua reputação. Por exemplo, quando tu tem uma boa, isso eu falo para os meus filhos, né? Quando tu tem uma boa reputação, se tu deixa de, sempre fez o tema, sempre foi um bom aluno, sempre sentou na frente, sempre participou, um dia esqueceu o trabalho, você tem uma reputação boa com a sua professora, pode negociar. Agora, se a reputação não está boa, não tem, acaba sendo negociável. Então, o teu nome é a tua marca, né? Independente da tua profissão. Então, a gente tem que zelar pela nossa marca, que é o nosso nome, no dia a dia, toda forma que a gente trabalha, trabalhar da melhor forma possível, se dedicando e sempre tendo aquele filtro do que eu vou postar, de como é que eu vou me posicionar. Eu acho assim, a coisa mais importante dessa questão de imagem é a empatia. Esses dias até eu escrevi uma frase que eu botei, minha, o seu ego não pode ser maior que essa empatia. Sempre pensa como é que o outro vai receber essa frase. Eu estou aqui dando uma entrevista, eu não estou chateando ninguém, eu não estou ofendendo ninguém, sabe? Esse cuidado tem que ter. E as grandes empresas, elas precisam trabalhar com uma coisa chamada comitê de crise de imagem, manual de crise de imagem. A tua empresa, que está em, seja de pequeno, médio ou grande porte, principalmente as maiores, tem um manual de crise, tem um comitê de crise. O que é o comitê de crise? São lideranças que na hora da crise, porque está todo mundo sujeito à crise, principalmente em épocas de rede social, que esse comitê vai se reunir rapidamente para dar um posicionamento da empresa, para mostrar o lado da empresa, quase que, digamos assim, como se fosse uma defesa da empresa. Então, toda empresa, principalmente as de grande porte, precisam ter um comitê de crise de imagem, um manual preventivo de crise de imagem, que é super importante. Semana passada eu entreguei um bom manual para um cliente do escritório, o que é o manual de prevenção de crise? Ele contempla todas as possíveis crises e como aquela empresa se posicionaria em possíveis crises. A gente reza que nunca aconteça, mas eu sempre digo que isso aí é que nem tu fazer o teu check-up, tu ter um seguro, a gente espera que não aconteça o acidente, mas tu tem que ter seguro, é importante, né? Muito importante essa sua colocação sobre os riscos que atualmente nós vivemos com a crise. Lá no Grupo Fortos, recentemente passamos por uma revisão profunda do nosso planejamento estratégico e o principal risco apontado pelas lideranças, pela consultoria, imagem. A imagem e a reputação da empresa realmente é o nosso principal risco. Estou aqui exposto diariamente, dando a minha opinião, muitas vezes me intrometendo na resposta do convidado, como eu digo aqui. Se eu falar aqui algo ofensivo, isso certamente, para qualquer pessoa, isso certamente vai ter um reflexo lá na nossa empresa. Então é muito importante realmente cuidar e ter isso como um cuidado estratégico à imagem. Minha imagem, minha reputação reflete diretamente lá na imagem da empresa. Perfeito. Não, que bom que vocês têm essa... Claro, isso, porque tem muito empresário, às vezes, que não se dá conta. E, com certeza, quando uma reputação de uma marca é abalada, acaba batendo diretamente no business do empresário. Ele vende menos. Sim, nós, centenas de clientes que nós atendemos lá no Grupo Fortos, centenas de pessoas, certamente não vão querer, como a gente diz, colar o seu nome numa empresa, num empresário, enfim, que esteja ali com uma reputação queimada, não é? E isso é tão interessante, sabe, que a gente lá na agência, a gente trabalha muito também com influenciadoras, né? A gente indica os clientes para fazer parcerias com influenciadoras. E a gente sempre dá uma analisada quem são essas influenciadoras, como é que elas se posicionam. Porque as marcas não querem, como tu falaste agora, colar a sua imagem, a sua marca, com uma influenciadora polêmica, que foi inadequada, que foi preconceituosa, que hoje em dia, e eu acho que certíssimo, é inadmissível certas posturas. Então, as marcas, elas também, um atleta, né? Na hora que a marca vai patrocinar um atleta, seja um jogador de futebol, seja, enfim, ela vai querer saber como é que é a postura desse cara. Ele é uma pessoa que tem uma postura bacana, não só joga bem, mas que ele tem uma postura social perante a sociedade legal. Bom, vale a pena, ou não. Se não tem, não se investe, né? Então, a reputação, independente de você que está em casa aí, é empresário, é profissional liberal, ou enfim, não interessa. Cuide muito bem da sua marca, da sua reputação, que isso com certeza faz toda a diferença. Vou falar agora sobre os influenciadores. Lembrei da palavra, entre eles, o cancelamento. Cita para a gente alguns exemplos de imagens que foram, ou recutações que foram destruídas, assim, ó, do dia para a noite. Bom, assim, ó, a gente vê crises de imagens semanalmente, né? E eu sempre tenho muito cuidado, até para não me envolver numa crise, de citar, né? Primeiro, os clientes que a gente várias vezes foi chamado para trabalhar com crise, eu nunca cito pela questão ética. Os que não são clientes, eu também acho delicado. Mas teve, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual, assim, que não chegou a ser uma coisa, não é nosso cliente, eu posso falar do passado e passou, eu acho que ela recuperou bem. Eu me lembro que quando teve a Covid, a Gabriela Pugliese, aquela influenciadora muito bonita, muito querida, bacana, ela fez uma, na época, uma festa... De casamento. Eu não sei se foi de casamento. Foi o casamento dela na Bahia, se não me engano. É, bem no meio da pandemia. Isso eu posso falar, porque foi uma coisa noticiada, e depois ela voltou e até foi bacana, que ela se desculpou e tal. E foi um festão, que ela disse, ó, tô aqui, tô feliz, e pegou mal, assim, as pessoas criticaram nas redes sociais como é que uma pessoa ligada à saúde tá fazendo uma festa no meio da pandemia. Então, esse é um caso bem pontual. Acho que depois ela saiu super bem, que foi falado na imprensa na época, que eu lembro bem, assim, que marcou, porque ela tinha essa conexão com a saúde, né? E aí, no meio da pandemia, que tava todo mundo em casa, teve esse evento. É, isso teve... Bom, então, o primeiro-ministro inglês fez isso, jogadores, enfim, atletas, políticos, N pessoas cometem essas falhas e realmente... É, somos humanos, eu acho que é importante dizer assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, ah, crise só se mete quem faz falcatrua, coisa assim. Não, gente, não. Tem muita gente bacana, muita gente séria, muita gente legal, muita gente que trabalha bem, que às vezes se envolvem em polêmicas. Importante esse destaque, porque às vezes a pessoa pensa que somente vai ter uma crise de imagem, de reputação. Se fizer uma falcatruagem, alguma coisa... Não, às vezes é uma... Claro que não. Uma questão cultural também. Uma mera opinião. Uma mera opinião, né? A gente tá vivendo um momento político, assim, que a gente sabe, bem polêmico, então, assim, às vezes dá a cara pra bater, pode ser, tu vai ter consequência, né? Cada um tem a liberdade de falar o que quer, ok? A gente diz que tá vivendo um mundo chato, né? Claro que todas as pessoas têm direito de expressar seus pensamentos dentro da ética, dentro de uma preservação da imagem, sem ofender ninguém. Mas, às vezes, a pessoa comete um pequeno deslize e todos os 99,99% de ações boas, que ela fez até ali, construindo todo o nome, se perde também. As pessoas andam um pouco radicais demais em relação ao deslize. Claro que tem deslize, são imperdoáveis. Imperdoáveis. Mas são os livros pequenos que trazem, né, pra aquela pessoa consequências. E para os jovens, Marta, concorda que, às vezes, uma crise de reputação, elas têm um impacto pra vida inteira. Eu, que sou pai aí de três, tive um que teve lá uma crise de imagem e ele teve sérios problemas. Hoje superados totalmente, tudo esclarecido, superado. Mas para... Começa lá na adolescência, lá na infância. É isso que a gente tava comentando. É bem importante. Eu acho a gente bacana vocês terem trazido esse tema, porque as pessoas pensam que reputação é um tema muito longe. É só aquele baita empresa, aquele baita... Não, a reputação tá dentro de casa. A gente... E eu sempre digo que eu agradeço meus pais. Por isso que eu sou apaixonada por esse tema, porque eu me lembro que eu era muito menina, muito jovem. E a minha mãe e meu pais sempre diziam, cuida da tua imagem, cuida da tua imagem. E isso o que que era? É a reputação, né? A gente precisa ensinar os filhos a cuidar da imagem deles. Porque, às vezes, não é nem por má fé, nem por sacanagem, nem por... É uma pessoa bacana, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que trabalha bem. Mas, como somos humanos, às vezes dá um deslize, principalmente em momento que a gente tá aqui, em redes sociais, expostos, ninguém tá livre de dar um deslize e, de repente, falar uma frase inadequada. Por isso que é bem importante a gente trazer esse tema, falar sobre esse tema, esclarecer, discutir, pra que as pessoas se cuidem na hora de se postar. Principalmente, não só nas postagens, mas principalmente nas postagens. É, também. Bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, e de um minutinho, já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental pra manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas pra cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. E tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app, você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De gramado para o Brasil, o Prêmio Gourmet traz experiências incríveis pra você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Quero lembrar vocês que o Papo Certo também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, através dessas duas plataformas, além de vocês assistirem, também já podem compartilhar. Então, Marta, dando continuidade ao nosso Papo Certo, o que é um comitê de crise de imagem? O comitê de crise é um grupo de pessoas que toda empresa deve ter. A gente sempre sugere para que os clientes tenham. Que na hora de uma possível crise, a gente espera que nunca aconteça, mas como falamos no bloco anterior, às vezes acontece. Essas pessoas que vão ser as lideranças que vão tomar decisões do que vão falar, para quem vai falar. Porque senão, o que acontece? A empresa fica todo mundo meio tonto, não sabe o que vai falar, o que vai fazer. Então, assim, normalmente esse comitê de crise tem que ter alguém da diretoria, CEO, marketing, jurídico e assessoria de imprensa. É muito importante. Por quê? Porque, às vezes, o marketing e a assessoria de imprensa vai colocar alguma coisa num texto de posicionamento da empresa que o jurídico vai dizer, não, isso aqui não pode botar que vai nos comprometer juridicamente. E, às vezes, o jurídico tem uma forma de falar muito, como a gente diz, juridiquês, muito técnica. Então, este é um grupo que vai coordenar a crise, no caso de crise, e vai liderar o que vai ser falado e o que não vai ser falado. Nesses momentos de crise, em que momento a empresa deve se posicionar e quem deve ser o porta-voz? Perfeito. Olha, 90% das vezes, tá? Eu não sou radical, mas 90% das vezes a gente trabalha com posicionamento, não com porta-voz, tá? Algumas vezes, raríssimas vezes, a gente trabalha com porta-voz. O momento, a crise, ela é muito, como eu falei antes, da empatia e da sensibilidade. A gente vai monitorando a crise e vai trabalhando, 90% das vezes, reativamente. Por exemplo, o programa Papo Certo falou da crise, né? A gente vai lá e posiciona. A gente não vai espalhar a notícia, porque senão a gente vai estar pautando numa coisa que não é bacana, do assunto negativo. Então, é um trabalho muito de pesquisa, de monitoramento, tudo acontece de uma forma muito rápida, e de posicionamento para quem está falando do assunto, para a gente não pautar um assunto negativo. Todas as pessoas estão sujeitas, então, a passarem por uma crise de imagem, Marta? Todas as pessoas. Inclusive, os nossos filhos adolescentes, né? Eu vi, eu acho que, num programa, esse final de semana, não sei se foi num fantástico, alguma coisa assim, de uma escola bem tradicional, acho que Rio, São Paulo, onde as crianças acabaram, pela inteligência artificial, postando fotos com o rosto das colegas e tal, e isso gerou uma baita crise, gerou, acho que fantástico, né? Então, certa... Obviamente que os valores têm que estar em casa, o que deve fazer, o que é errado, obviamente, mas, certamente, fizeram aquilo achando que era uma grande brincadeira e gerou uma baita crise, né? Todos nós estamos sujeitos, principalmente em momentos de redes sociais, inteligência artificial, que é uma coisa que veio, que é muito bacana para nos ajudar, mas a gente precisa esclarecer os filhos lá, desde pequenos, o que é bacana, do que são os nossos valores e o cuidado na hora de se expor. Tu nos citou a influenciadora, no caso, de crise de imagem e reputação. Em uma empresa, traz para a gente, não precisa trazer o nome da empresa, mas um caso que já passou pelas tuas mãos de reputação e crise de imagem de alguma empresa. Difícil, foram tantos, tantos, a gente não cita nome, porque uma coisa que é básica, ninguém trabalha em crise, né? Sempre que passou a crise, a gente não traz a crise de volta. Mas a gente teve, na época da Covid, teve vários, né? Tiveram alguns clientes, tiveram casos, muitos casos de Covid, teve já incêndio de fábrica, né? Acidente de trânsito, enfim, caminhão da empresa. Nossa, a gente já teve, assim, tudo que é área de crise. Muitas vezes a gente é chamado para administrar crise, né? Tem crises, por exemplo, que a gente já foi chamado, que a gente não fechou, porque eu, é como um, eu preciso, como é que eu vou explicar para vocês? Eu preciso saber que, comprar a causa, entender. Em alguns momentos a gente acha que, eu digo, não, essa crise eu não quero pegar, porque vai contra os meus, uma coisa é uma empresa séria, bacana, legal, passar por uma crise. Isso está todo mundo sujeito. Outra coisa, quando tu vê que a coisa não, teve má fé, aí, nesse caso, já aconteceu da gente não pegar. Não, até porque tu não vai resolver o problema do outro, prejudicar a tua imagem, né? Exato, a minha reputação, né? Exatamente. Então, a gente trabalhou já, trabalha muito, tem uma experiência de 23 anos aí de prevenção e gestão de crise de imagem. Toda empresa está sujeito à crise, sim, porque tem funcionários, tem colaboradores, né? Que podem cometer uma falha e refletir na empresa, né? Total, na marca, né? A empresa tem que se posicionar que a opinião dele, ou aquele erro, não é da empresa. Às vezes, até o cara funcionário é uma liderança lá de dentro, nas redes sociais dele comete um erro, bate na empresa. Muitas vezes, há o desligamento imediato daquela pessoa. Isso a gente vê muito na política. Exatamente, política, muitos partidos, mais ruim, muitos que são patrocinados por grandes marcas também. Muito, muito, por grandes marcas. Imediatamente é o funcionamento. Imediatamente é a forma da empresa se posicionar. Olha, esse foi um colaborador, não é a empresa que está falando, porque, no fim, as coisas se confundem. O cara é líder, é diretor, é gerente da empresa, ou seja, e fala alguma coisa inadequada, isso acaba dizendo, ah, é o fulano da empresa X, Y, Z, né? Então, acaba batendo na marca. Então, é importante, muitas vezes, a empresa, sim, se posicionar. É. E uma empresa com boa reputação, ela tende a valer mais? Com certeza, com certeza. Isso sabe-se já, através de várias pesquisas, enfim, que as empresas com uma boa reputação, elas valem mais, né? Muitas empresas são fortes, não só pelo seu bom serviço ou produto, mas porque elas têm nomes fortes, né? Então, tu chega lá no supermercado, por exemplo, na loja, na hora de tu comprar, tu vai dizer, não, essa empresa eu quero comprar. Às vezes, é até um pouco mais caro o produto, né? Nem sempre é mais caro, às vezes é um pouco mais caro. Mas essa eu confio, essa eu acredito, essa tem credibilidade, né? Então, com certeza, ela vale mais. Assim como ao contrário, né? Uma empresa pode valer muito. Se ela tem uma reputação muito forte, uma, desculpa, uma crise de imagem muito séria que abala demais, ela vai valer menos. Ela vai baixar essa, certamente. Então, tem um reflexo também lá nos negócios. Tem um reflexo, tem um reflexo nos negócios. Tem um reflexo nos negócios. Tem uns M casos aí, né? M casos. Aquelas barragens lá de Minas que estouraram, que desvalorizou. Vazamento de petróleo em alto mar, que aconteceu. Até mudaram o nome da empresa, né? Total, acidentes, por exemplo, assim, acidentes aéreos. Aéreos. Leva aquela imagem daquela marca. Nossa, depois que dá um acidente aéreo, a gente fica todo mundo meio que o pé atrás. Será que eu compro passagem desse, né? Claro que não tem nada a ver. Pode cair daquilo, pode cair daquilo. Pode, pode, né? São acidentes, né? Mas bate na marca. Não, tanto que assim, até vou trazer um exemplo mais simples, que foi uma marca de maionese, que há pouco tempo falaram que tinha restante de pelo de rato, alguma coisa assim dentro. E eu fiquei com essa marca na minha cabeça mesmo, eles tendo se posicionado. Não compro mais. Não compro mais. Nenhum produto da marca. Mas uma coisa também que a gente tem que cuidar é que tem muita fake news, né? Muita fake news. Então, é outro assunto que daria uma outra entrevista. É verdade. Poderíamos falar sobre isso também. É outro assunto. Mas daí o que a marca tem que fazer? Ela tem que se posicionar mostrando que ela tem de bom, né? Porque daí a fake news também vai sumindo. Bom, então, a gente pode considerar que quando a reputação está abalada, os negócios realmente são prejudicados. Sem dúvida. Não só... E teve casos de empresas que fecharam por causa da imagem? Chegou a encerrar os seus negócios? Nosso cliente, não. Nosso cliente que eu lembro, não. Mas, naturalmente. Graças a Deus, não. Mas certamente tem. Eu não lembro assim de cabeça, não vou citar, porque de repente não vou ser verdadeira. Mas, certamente, bate muito nos negócios, não só no faturamento da empresa, que vende menos, até reconquistar a confiança do seu público, como até as pessoas para trabalhar na empresa. Ah, será que eu quero trabalhar nessa empresa? A reputação dela não é boa, né? Começa a bater e até para conseguir bons colaboradores é mais difícil. Quem é que vai querer se juntar a uma marca que está com uma imagem ruim? Sim. E falamos muito em reputação. E como que ela é medida ou avaliada? Ah, boa pergunta. Isso é tão difícil. Uma pergunta desafiadora. É desafiadora, inclusive, para nós. É desafiadora. Ah, isso tem... Primeiro tem pesquisas, né? A gente... Não só nacionais, internacionais. E até aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem vários, desde o Jornal do Comércio faz uma pesquisa muito legal, empresas mais lembradas, mais queridas. E aí, tu consegue ver a própria Revista Manhã, também tem pesquisas muito bacanas em relação à marca, à imagem. Então, muito cientificamente, digamos assim, se tu quiseres números, a gente tem pesquisas, né? Tu tem como fazer uma pesquisa de mercado para saber quais são as líderes, as marcas líderes naquele segmento. E fora isso, a gente vai também... Tem um pouco, como tudo na vida, tem a parte matemática da pesquisa e tem a percepção de marca, também, né? Essa marca aqui é uma marca que vale, é uma marca bacana, é uma marca que tem trabalho de responsabilidade social, ambiental, que trabalha bem, que não se envolve em escândalo. A gente sabe disso. Fora toda a questão de pesquisa, que daí entra mais os números, né? Que também são super importantes. Certo. Então, eu tinha uma pergunta aqui para ti que eu vou deixar para fazer fora do ar e depois vocês acompanhem lá no Instagram do Papo Certo. A minha pergunta especial para a Marta Becker, então. Muito obrigada pela tua presença. Eu te adorei, ficaria um dia inteiro aqui batendo papo com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço também vocês de casa que nos assistiram e hoje eu quero deixar um abraço muito especial para o pessoal, amigos lá de Nova Petrópolis. Bom, vocês já sabem que na quinta-feira o nosso papo é de saúde. Então, estaremos aqui e esperamos todos vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.